Música Bom contato Botão novo Esse ventilador aqui com controle remoto Daqui a pouco ele fica piscando a luz e dando bip Se você for no controle remoto tentar desligar a luz Ele fica dando bip e não desliga Vou arrancar isso e voltar para o dia da parede Olha Misericórdia É no meio da noite, da madrugada É hora da merenda Rúcula Macos de bacalhau Uma chapa Um pãozinho com creme de algum alho e algumas coisas Bataquinhas cozidas Uma crocante massa fria Ago meninão E como ninguém é de ferro Um Santa Carolina Carmener Reservado Os trabalhos já estão encerrados por hoje Acho que não pode ficar trabalhando muito não Já fiz dois atendimentos E tinha um rapagão ali no catete Eu passei essa molezinha para a Estalatec Eu acho que eles vão lá se bulaperem Mas a moradora está correndo atrás de achar alguém Mas geralmente o que tem que fazer não é só um paliativo não Tem que ser uma coisa mais eficaz Porque quando chega esse ponto aí é porque a instalação já está bem precária Tem um dia iluminado Tchê 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 Olá, anópolis, amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Geoseletricista. Estou aqui organizando mais algumas caixas de coisas legais que estou enviando pelo correio para vários lugares do Brasil. O correio aqui do Rio de Janeiro entrou até em greve, porque é muita caixa. Então, olha aqui. Quem será que vai ganhar essa porta-ferramentas? Esse ventiladorzinho de teto vai aqui para a rua, ao lado, para a minha amiga Cássia. Já está prometido há muito tempo. Falta o lustre, tá? Mas está funcionando. Novinho. O ventilador desse aqui é mais ou menos misericordioso. R$ 500,00 na moeda. Olha aí quanta coisa legal está sendo enviada, hein? O que é uma mistura de tudo um pouco. Olha aí. A ferramenta também. Tem um dia iluminado.